Bora uma de Baxia aí, né mano? Não testei ele depois aí da mudança do meta, da atualização. Será que ele ainda clica? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Começou por onde, Rafa? Blue. Olha o clear disso, mano. Ah, justiça e pancoração, assim como a força e pancoração. Primeira parte. Obrigado. Não é sua culpa perder para mim. Ele está no país, né? Aonde ganhou lá? Boa, Rafael. Está intacto. Meu Deus, ela flechou. Qual o melhor jeito para aprender a jogar? Joy ou Arlotte? Joy eu acho que é melhor. A força não vem da carne, e sim de uma vontade inaparável. O poder da tartaruga negra é sempre formidável para o país. Qual a combo usada, filho? Qual a combo usada, filho? 15 segundos que eu peguei o Blue, né? O cooldown é alto pra caramba, velho. A força não vem na cara, e sim de uma vontade inaparável. Cadê? E essa cosquinha aqui, Harley? Só o Harley me fazendo cosquinha, velho. Ué, galera, deixa o likezão na live aí, mano. Faz a boa pra nós. Nossa, a live caiu aí. As estatísticas, mano, ficam um saco, mano. Quem puder deixar o likezão... Ele vai correr. Hum... A força não vem na cara, e sim de uma vontade inaparável. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí, que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível, e eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você, que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso e me ajudou financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Ele conseguiu esmaitar errado e perdeu o raid pra mim. Vou nessa aqui mesmo, foda-se. Boa, Rafa! Nossa, Rafael! A farta veio hoje, hein? O Halei tá level 6 ainda, coitado. Não, não é farsa. O Halei tá level 6 ainda, eu não me deixo em paz. Nossa, mano! Vou me vingar da faça, amor. Nossa, o Baxinho é um absurdo. Caralho, mano! O Baxinho é um absurdo! Ele rotaciona muito rápido, velho. Ele rotaciona muito rápido, velho. Ela usou por FK. Ela usou por FK. Nossa, eu nem tomei dano, mano. O Baxinho é um absurdo. 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 Tem que aclarar. Que fofinha, velho. Minhas palavras... Peçam tanto quanto minhas armas. Pobre um Lorde, velho! Covarde! É claro Não, radiante não, não é, faz radiante, faz radiante É por causa do Harley, o Harley vai estacar para cima tanto para farsa quanto para... Cadê o dano farsa, cadê o dano farsa, não tem dano Não, mano, olha isso, mano, na moral, ninguém me dá dano, mano, ninguém me dá dano, simplesmente E o lordzinho lá, hein? Tá indo, ó O top já limpou, foca o top Ou o bot mesmo, né, com o lord Acho melhor focar o bot Agora não dá mais, tinha que estar todo mundo aqui com o lord Dá para levar o mid aqui, eu acho Eu vou levar elbu Eu vou levar elbu Pega o red, pega o red, pega o red É o mapa, o Douglas Deixa com a tapinha aí Estão com 10k atrás da gente, tá maluco Ele tá sem o flashzinho Não precisa nem aprimorar não, foda-se O poder da garuda negra é sempre formidável O poder da garuda negra é sempre formidável Mas pede uma coisa na jungle 20 inf Pega aqui, claro Tem que limpar o bote, mano O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vão brigar sem o lord? O que vocês estão fazendo? Tá bom aí que você já autou Vê que você já autou Vou perder o meu imortal Mano, nem o imortal eu perdi, mano Olha o tanto que apanhei, mano Mas isso aí ele sempre faz Ele sempre pega Credo, mano, que boneco Definitivamente Baxter É um boneco 11-0-15 Dei 48k de dano Tanquei 105k Simplesmente mais dano do que a Clara E o Gabriel Só Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E, é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E o aplicativo Com... Eva. Tchau, tchau E ainda não é? Traz o celular Tchau Perdoa Tchau Tchau